DJ Muzão Quando nós trofamos Tira um shot, cinco minutos te tampa no beco Fugia de loucos, cria da Nod Eu sei que a menizinha ela perde no pelo Amiga maluca, quero ver rebola a bunda Pelo que ferve a chuca, virado de segunda a segunda Vem jogando essa bunda Menor maluca de comunidade, criada, baixada e da zona norte Cê já viu de Nike, já viu de Adidas Não vejo vermelho e sem as da ponte É que tu não escuta bem forte, cria que conta malote Quero o cavalo da Porsche E a cavala jogando bem forte Quero o cavalo da Porsche Dois gente flange, o menor revoltado Não desacredita pra não ir pra farra Nós troca a tira, eu toque na curva Não troca parceira e não curva pra lá É essa do mal, vem pular forte Boy, cuidado se o jogo é bigode As naves na mata, de nave eu tô forte Rebita no lote, só toma pinote Dei um salve no KM na mata Quero dar grau, vou raspar toda a placa Quero ter penada, vem fatiando Se não tiver placa, eu vou raspar o banco O que é que é nada e a peça é raspada É que essas mina que é sem tá pelada E eu não senti nada, a barita pro cano Whisky Jack fala na minha rada Pra com dinheiro, nós joga pro alto Menor magrim, mas hoje eu que pago Todos parceiro e as book rosas Todas as bebidas, todos os planos Que é culpa caralho e hoje eu tô contando Tira a laconcha, cê não é malandro Fala do corre, fala dos planos Bate no peito e anda gingando Nós é a voz, cê que correu de nós Puta, pede atenção, mas nega a voz Discriminado no preconceito Hoje o pós-conceito é nós Nós é o corre, cê que correu de nós Puta, pede atenção, mas nega a voz Discriminado no preconceito Hoje o pós-conceito é nós Nós é o corre, correu de nós Puxa, púúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú A bachada tem pra tocar, se você botar a cara vai ligar DJ Bozão, manda mais isso outra vez A bachada tem pra tocar, se você botar a cara vai ligar DJ Bozão